Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados do Toque Passa, chegando nesta segunda-feira para falar de NFL. Tivemos um Domingão maravilhoso nesta semana 8, um pouco menos surpreendente do que a semana passada, mas ainda assim com algumas surpresas e é claro que a gente vai falar aqui de quem saiu bem, quem saiu mal, os vencedores e os perdedores do Domingão da NFL. Foi melhor nos palpites, mas a gente vai comentar aqui, então já quero aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, quero a sua opinião sobre o que nós vimos, do que eu estou dizendo aqui, se você concorda ou não concorda, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do nosso clube de membros, dando um salve aqui para o Alisson Moura, que estava sempre com a gente e agora está no clube de membros, está lá no grupo do Telegram para bater papo, está concorrendo a prêmios, todo mês eu sorteio uma camisa da Fanatic Sport Nation com 200 membros, vou sortear uma jersey, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, três camisas da Fanatic, se você não conhece a Fanatic ainda, está perdendo tempo, camisetas maravilhosas aqui embaixo, na descrição tem o link e tem cupom de desconto, também convido você que gosta de apostas esportivas a abrir sua conta na BetMais, que embaixo tem o link para você abrir através do Toque Passa, você entende, vai lá, dá um palpite e, quem sabe, tira um dinheirinho a mais. E vamos nessa então, que tem muita coisa para falar, roda a vinheta. Vamos lá então, porque acabou o horário de verão aqui na Europa e talvez esse vídeo chegue um pouquinho mais atrasado, um pouquinho mais tarde do que nós estamos acostumados, vamos ver se eu acerto o calendário nas próximas semanas para entrar num horário mais próximo das 8 da manhã, que eu costumava colocar 8 da manhã no horário de Brasília, mas vamos lá, vamos fazer algumas adaptações para chegar o mais rápido possível para vocês. Lembramos que a gente não passa aqui por todos os jogos, a gente passa pelo que acontece de principal, então, por exemplo, eu não vou falar aqui da vitória dos Chargers, vitória dos Chargers, fica para live de amanhã, terça-feira rola live à noite, vou confirmar o horário direitinho para vocês também, mas, cara, a gente conversa mais, né, porque convenhamos, vamos deixar para lá. Aliás, essa live amanhã caiu numa excelente data, porque amanhã acaba o prazo para entrega, é a trade deadline, acaba o prazo para as trocas, então a gente vai poder, muitas notícias vão surgir entre hoje e amanhã, se tiver alguma boba a gente vem aqui em edição extraordinária, mas amanhã vamos passar limpo direitinho a nossa live na gravação do podcast, eu e o Ivo Estanque. Quero focar aqui no principal, tá? E não tem como começar de forma diferente, coloquei a camisa aqui do Cincinnati Bengals, porque é o grande vencedor deste final de semana, cara, Cincinnati Bengals, cipando aí, basicamente acaba com qualquer dúvida daquele começo ruim, a gente chegou a achar que era o fim da linha, que as coisas não iam dar certo, parecia, né, o time era mal na defesa, quer dizer, tinha uma defesa inconsistente e um ataque que não funcionava, um ataque que não ia para lugar nenhum, e agora tivemos uma partida... próximo da perfeição do Joe Burrow, completamente recuperado na panturrilha dele lá, 28 de 32 nos passes, 283 jardas, 3 passes para a touchdown, nenhuma interceptação, no ano passado foram 9 vitórias seguidas para chegar nos playoffs, né, da forma que chegaram, também com algumas inconsistências, e um momento depois, aquela grande caminhada lá para conseguir a vaga, e agora começou um 3, 3 vitórias seguidas, e o time vem jogando melhor e melhor, né, 100 jardas para o Chase, né, ainda é uma peça muito importante, o Mixon teve 87 jardas carregadas também, corridas, 5,4 jardas por tentativa de corrida, um touchdown, um touchdown que encerra o jogo ali também, acho que a única nota ruim da equipe dos Bengals é do Irving Smith Jr., né, está bastante limitado ali na recepção de passes, e teve o fumble numa péssima hora, saiu um pouquinho queimado, chamuscado, a defesa também foi bem, o Hendrickson teve um grande jogo, as coisas parecem estar entrando muito bem assim no trilho para os Bengals, né, você vê esse time ganhando confiança, semana que vem tem um jogo contra os Bills, né, e é uma partida meio que de afirmação, é um jogo em que eu vejo o favoritismo hoje da equipe dos Bengals, porque é um time que vem num crescimento, e eu estou gostando da confiança, só que do outro lado desse jogo, a gente tem um grande perdedor, né, que é a equipe do San Francisco 49ers, o meu palpite na sexta-feira foi uma vitória dos 49ers, porque eu não acreditava que o time ia ter em algum momento uma sequência de 3 derrotas, é uma coisa inimaginável para o time que começou tão bem, jogando em casa, 11 vitórias seguidas jogando em casa, e aí de repente perde, e não é nem discussão mais de si de número 1, da equipe dos 49ers, isso que é impressionante, hoje eles são o segundo colocado na NFC Oeste, perderam a primeira posição para a equipe do Seattle Seahawks, e é um time que vende 3 derrotas, que a gente, opa, peraí, sinal de alerta, vai para a Bay Week, enquanto os Bengals foram para a Bay Week comemorando, que tinham chegado no 3-3 depois de um começo tão ruim, a equipe dos 49ers está agradecendo, levantando a mão para o céu, porque tem que arrumar muita coisa, e o torcedor está com o coração na mão, que não tem gostado nada, ontem lá no grupo de membros, mesmo a gente começou a discussão, os torcedores dos 49ers, bem, assim, chateados com o que estavam vendo em campo, mais uma vez, a defesa é um ponto muito baixo desse time, desastrosa, falta de pressão no quarterback, a cobertura é mole, acho que ficou bem claro, se a gente pegar a primeira campanha, do Cincinnati Bengals, que termina com o touchdown, tem um momento de terceira descida, em que o Burrow está totalmente fechado, parece um sec iminente, que vai acontecer ali em instantes, e o Burrow consegue sair daquele golo, vai e faz um scramble ali para o lado direito, e consegue achar um passe e garantir o first down, isso mostrou bem o tom dessa equipe dos San Francisco 49ers, a defesa foi mal, mal demais mesmo, claro, a gente vai ter que falar do Brock Purdy, e aí eu acho até injusto a gente de novo, eu fui dessa forma na segunda-feira, aliás, os 49ers não entraram como grande perdedora na semana passada, porque o jogo foi na segunda-feira, mas essa semana entram, porque está dentro desse encaixe, o Brock Purdy, ele teve duas interceptações, mas cara, no finalzinho do terceiro ou quarto, eu juro para vocês, eu estava pegando o celular, e entrando no grupo, para falar assim, pô, o Purdy está bem, e no que eu falei, fui falar o Purdy está bem, ele correu aqui para o lado direito, e tentou aquele passe, e foi interceptado, grande jogada do Pratt, pô, perfeito ali naquela, na observação, de conseguir bloquear o passe, e também em conseguir ficar com aquela bola, mas ali o barraco desabou, ali nem coloco tanta culpa, acho que foi mais mérito da defesa, do que o problema do Purdy, e ali as coisas começaram a ir mal, campanha seguinte, porque a defesa consegue forçar um punch ainda, e aí na campanha seguinte, mais uma interceptação, teve fumble ruim, ruim, acabou sendo ruim, então, a defesa pode até que aumentar, estava mantendo o jogo, chegou a ter, por boa parte da partida, o jogo separado ali, por uma aposta de bola, e aí o ataque, começou a entregar a parada, e a coisa, né, foi por água abaixo, mas o ataque não tinha o Trent Williams, o Debo Samuel, né, não dá, então dá, dá pra passar um pouquinho do pano, o Purdy tem que cuidar melhor da bola, e aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, naquele momento em que eu falava algumas coisas aqui no canal, e vinham as críticas lá, ah, se estão perseguindo, ah, porque se fosse não sei o que, eu não, eu não tô querendo comparar com ninguém, a grande questão é que o Brock Purdy, tinha, naqueles jogos no passado, teve vários jogos, jogadas que poderiam ter sido turnovers, algumas interceptações dropadas, alguns lances que poderiam ter resultado em turnovers contra os 49ers, e não resultava, estavam num ótimo momento ali, as coisas funcionando pro Purdy, começou a resultar, né, começou a virar, virou essa fita, e, e aí complica, terceiro jogo com interceptação, é o segundo jogo consecutivo com mais de que uma interceptação, semana passada, depois ainda colocaram a história da, da concussão, teria sido a concussão, um problema, e agora, né, qual que vai ser a próxima desculpa que vamos falar do Purdy, é, cara, dois fambos perdidos também nesse intervalo, em derrotas, o ponto principal, tá sentindo falta de elenco de apoio, também a gente volta naquela discussão lá atrás, eu achava que o Purdy era um bom, aliás, muito bom, um quarterback, que contava com um excelente número de playmakers, você tinha jogador ótimo de tudo quanto é lado, quando falta um pouquinho desses caras, falta algum, falta a proteção do Trent Williams, falta o, a qualidade do Dibble Samuel, fica curto, fica curto, e, e aí não tá dando certo pra equipe dos 49ers, mas, cara, pros Bengals, é um recomeço de temporada, é, tá bem próximo daquilo que a gente esperava pro ano, um time mostrando uma qualidade de, de playoff, é um time que ainda é o último colocado da divisão, mas que vem numa crescente muito boa, já a equipe dos 49ers, acende o sinal de alerta muito grande lá, que nessas três derrotas seguidas, eu jamais imaginei mesmo, que os 49ers iam ter um momento na temporada, com três vitórias, com três derrotas, aliás, consecutivas. Outro perdedor do final de semana foi o Kansas City Chiefs, que perdeu, olha só aí, pro Denver Broncos, meu amigo, acabou uma sequência de 16 jogos consecutivos com vitória dos Chiefs sobre os Broncos, primeira derrota do Patrick Mahomes contra a equipe do Colorado, oito anos de sofrimento chegaram ao final, que grande momento, let's ride, Denver Broncos, que comemoração, valeu até a musiquinha da Taylor Swift na saída do campo, o torcedor dos Chiefs, tenho certeza que nesse momento está acompanhando o vídeo aqui, ele mentalmente falou assim, ah, mas o Mahomes estava gripado, sim, estava gripado, mas se você conhece o canal, você sabe muito bem que a minha política é, se está em campo tem que ser cobrado, se o cara não está bem, lesão, doença, eles são atenuantes, a gente vai analisar de uma forma, a gente não vai decretar o fim de qualquer coisa, porque o cara estava machucado, o cara não estava nas melhores condições, mas se não tem condições de jogar, bota o reserva, e se o seu reserva é o Blaine Gabbert, aí o problema não é meu, aí o problema é ser o que colocou o Blaine Gabbert para ser o reserva, simples, se você não tem um reserva que consegue ser melhor do que o Mahomes foi ontem, se o Mahomes ainda, eu sei que o Mahomes sempre vai ser a sua melhor opção, mas teve um momento que você olhava assim e falava, cara, não está dando, não está legal, não está bom, e aí o quarterback reserva, não tem a menor condição de entrar e fazer alguma coisa, aí não dá, vamos lembrar que há duas semanas, no primeiro encontro, porque essa vitória dos Broncos, ela pode surpreender, e a gente pode jogar a culpa só na gripe do Mahomes, mas vamos lembrar das duas semanas, o Mahomes e companheiro não tiveram um grande jogo contra os Broncos naquele Thursday Night Football, foi um touchdown apenas, foi uma vitória de 19 pontos marcados, e foram 28 pontos marcados então pelo ataque do Kansas City Chiefs contra a pior defesa da NFL, 28 pontos que alguns times marcaram em um tempo, quase conseguiu marcar, os Dolphins não chegaram a marcar 28 pontos num quarto, mas dava ter marcado, essa é a explicação com relação à equipe do Kansas City Chiefs, não jogou bem, não encaixou contra a equipe dos Broncos, pode ser o plano dos Broncos, precisamos acabar com essa maldição, pelo menos ganha esse jogo, temporada vai ser um fracasso, mas pelo menos a gente ganha esse jogo do Chiefs, tira essa zica aqui, e depois pensa mais lá para frente, mas conseguiram, grande comemoração para a equipe do Denver Broncos, o Kelsey foi o principal recebedor ontem, ele teve só 58 jardas, só que 58 jardas foi o mesmo número de jardas que ele teve no jogo da vitória, quando ele também foi o principal recebedor, então aqui é bem sintomático, eu acho que o Chiefs tem que analisar algumas coisas assim, Mahomes fez um jogo ruim, não é de hoje que ele não tem tido grandes jogos, teve boa partida semana passada, mas a gente tem que dar uma prestada na atenção, porque 3 fumbles perdidos, foram 5 turnovers, 2 interceptações, 5 fumbles, teve o Murphy de Pant que deu ali, que basicamente acabou, a defesa dos Chiefs bem, conseguindo manter o jogo equilibrado ali, dando chance do time ganhar, até os instantes finais, quando aí rola o Murphy de Pant e aí a diferença aumenta, mas os Chiefs precisam prestar atenção, lideravam tranquilamente a AFC, e agora estão com duas derrotas, o mesmo número de derrotas dos Jaguars, dos Ravens, dos Dolphins, os Dolphins que são adversários na próxima semana, é uma semana complicada, porque vai ter uma viagem para a Alemanha no meio do caminho, não sei qual está a programação, se os Chiefs vão agora, se eles vão mais para o final da semana, a questão do fuso horário, tudo que vai ter que influenciar, você está num fuso horário ainda maior, do que os Dolphins vão ter que adaptar ali, mas tem que ajustar algumas coisas, tem que ajustar bastante aqui, é uma partida inesquecível para a Denver, a Taylor Swift no final, sem a Taylor Swift no estádio, os Chiefs não foram bem, e agora acho que a Taylor Swift vai sair para fazer tour também, então não sei quanto que ela vai estar presente no estádio, mas acabou o jejum, e os Chiefs vão ter que prestar atenção, eu não gostei nada do que eu vi, parecia um jogo, assim, muito, completamente atípico, a história do jogo da feijoada, o jogo contra os Colts no ano passado, aquela derrota inexplicável, eu acho que aqui é um pouquinho mais, porque eu junto com a atuação não tão boa assim, que tivemos há 17 dias, no Thursday Night Football, duas semanas atrás, não gostei mesmo, e é um jogo grande agora contra os Dolphins, no próximo domingo em Frankfurt, já que eu citei Jaguars, Ravens e Dolphins, aqui vou passar rapidamente por eles, primeiro os Dolphins, eu vou deixar assim, deixaram claro para os Patriots, que eles estão disputando outra liga, que é outra história, os Patriots não tinham jogador nenhum para vencer, o Beck Jones segue tendo problemas, entregando a bola em jogadas cruciais, ele segura a bola demais, depois passa errado, os Patriots é um time muito ruim mesmo, e os Dolphins precisam só tirar essa imagem de valentão da oitava série, o cara que faz bullying contra os menores, contra os times, todas as vitórias dos Dolphins acontecendo contra times perdedores, times com mais derrotas do que vitórias na temporada, quando pegou o jogo grande, perdeu, foi assim contra os Bills, foi assim contra a equipe dos Eagles, agora, semana que vem, é aquela grande chance do jogo que mostra, não, vamos pegar os Chiefs, um time vencedor, e vamos mostrar que a gente vai de fato competir, e vai concorrer aqui para ser um contender, para a gente levar mais a sério a equipe dos Dolphins, lógico que a gente leva a sério, mas levar de fato, colocar num patamar diferente a equipe de Miami, o Baltimore Ravens venceu a equipe do, dos Cardinals, o melhor time de todos os tempos da semana passada, mas convenhamos vencer por 31-24, os Cardinals não chega assim, alguma coisa para confirmar qualquer tipo de empolgação, tinha que passar o carro, nem passou o carro assim, não acho que seja preocupante, foram três touchdowns do Gus Edwards, uma boa atuação da defesa, mas contra o Joshua Dobbs, vou ser sincero, lá no grupo de membros, a gente fica sempre brincando com o Ivo Stank, porque você tem as masterclasses do Dobbs, seja numa campanha positiva, seja numa besteira tremenda, e ele tem a capacidade de fazer as duas coisas assim, com tanta facilidade, ele sai de uma para outra tão rapidamente, o Joshua Dobbs é um caso a ser estudado, o torcedor dos Cardinals esperando ali, quando vai ter a chance de ver o Kyle Murray, mas semana que vem vai ser Dobbs mais uma vez, e ponto baixo também, Odell Beckham Jr., nenhuma recepção, o cara está longe de merecer aquele contrato que recebeu, na época a gente já suspeitava que não merecia toda aquela grana que os Ravens deram para ele, mas uma partida abaixo da crítica, mais uma vez, do Odell Beckham Jr., que parece mais um fantasma, um fantasma daquilo que já foi um ex-jogador em atividade, ganhando um bom dinheiro lá em Baltimore, e tivemos também os Jaguars, vencendo aqui, então 6-2 pela primeira vez desde 99, venceram os Steelers, mas não foi uma vitória bonita, foi um jogo assim bem bagunçado, um jogo meio estranho aqui, tempo ruim, muitas lesões também lá do lado de Pittsburgh, turnovers, mas é claro que o que vale é o W ali, 6-2, ótimo, está brigando pelo seed número 1, deve levar a divisão como a gente suspeitava, não foi uma grande vitória, mas o torcedor dos Jaguars não está nem aí, o Alan aí deve estar comemorando, bom, demais vitória, 6-2, primeira vez desde 99, e dá uma tranquilidade, isso que é bom, você pegar esses jogos que são bagunçados, você vence, não está encantando, mas com 6-2 você tem tranquilidade para trabalhar, e quem sabe chegar no melhor nível de futebol americano, mais lá para frente. Outro grande vencedor aqui é o Dallas Cowboys, fiz a partida vitória sobre o Los Angeles Rams por 43 a 20, na tela da ESPN, estou lembrando aqui os caras bravos comigo, quando a gente fez a tire list, e eu não coloquei os Rams como time de playoff, todo mundo brigando, calma aí né, calabresa, eu fiz a transmissão lá, foi legal, porque eu comentei algumas vezes, como o time funcionou perfeitamente em todos os setores, o Dallas Cowboys ontem me agradou, foi muito positivo o que eu ouvi do Dallas Cowboys, o ataque começou com o Dak Prescott tomando pressão, acho que a linha ofensiva talvez tenha sido o ponto fraco do Dallas Cowboys nesse jogo aqui, mas estava sem o Tyron Smith, fora com uma lesão no pescoço, então dá para dar essa passada de pano, mas aí nessa primeira campanha aqui, o Dak foi derrubado em 3 vezes, em 4 jogadas, uma delas não valeu por conta de uma falta, mas ele foi para o chão, ele fez alguns ajustes, ele passou a sair um pouquinho mais do pocket, soltar a bola um pouquinho mais rápido para o Pollard aqui do lado, e grande partida do Sid Leme, na hora da preocupação, pedi isso antes de começar o jogo, e rolou durante a partida, na hora de decidir, passa a bola para o Sid Leme, partidaça, Sid Leme teve 12 recepções, 158 jadas, 2 touchdowns, me deu um monte de ponto no fantasy, fiquei feliz, o problema é que eu estava enfrentando ele também em outra liga, então, fiquei triste, fiquei triste, fiquei triste, mesmo jeito, e deu para descansar, no último quarto, a equipe dos Cowboys, botou tudo reserva no último quarto, porque a partida estava decidida já, o próximo jogo da semana, que vem, é contra os Eagles, e aí precisa, ter o máximo da qualidade, porque os Cowboys também estão precisando, dessa grande atuação, em um jogo grande, para também subir um degrauzinho, foi um jogo que os Cowboys, cara, a defesa foi bem, teve pick six do blend, em 5 minutos, eles marcaram 16 pontos, resolveram a parada, pick six, depois teve um punch, que foi bloqueado, virou um safety, e aí teve um ótimo retorno, então o time de especialistas, foi bem, bloqueando o punch, retornando, deixando em boa posição, para o Dak Prescott, lançar mais um passo para a touchdown, e aí resolveu a parada, rapidamente, contra a equipe dos Rams, os Rams que, o Stafford apanhou demais, o Micah Parsons, foi para cima dele, ele primeiro saiu do campo, com um problema no ombro, foi para a tendinha médica, voltou a ele, foi fazer um passe, pressionado, acabou acertando o dedão no capacete, acho que foi Dolores, não lembro de quem que acertou o capacete, e aí saiu com muita dor, na mão mesmo, tentou até dar uma reagida, nos instantes finais, e a primeira campanha, do segundo tempo, mas a diferença era muito grande, e os Cowboys resolveram a parada, ele acabou saindo de campo, e é uma preocupação, porque é um ataque legal, e se o Stafford ficar de fora, não sei qual que é a gravidade de lesão, a gente vai descobrir mais nessa segunda-feira, se ficar de fora, acaba com qualquer chance desses Rams, que não são time de playoff, mas que poderiam trazer alguns fatores interessantes, para essa temporada aqui, tirar algumas vitórias, de alguns favoritos, mas sem o Stafford, a coisa vai por água abaixo, ah, dos Eagles, tem que destacar aqui, o AJ Brown, cara, candidato MVP, a gente tem que falar, numa temporada que você não tem, assim, candidatos tão, quarterbacks, tão, assim, inquestionáveis, para brigar pelo MVP, você tem que botar o AJ Brown, foi o, é o primeiro jogador da história, a ter seis jogos seguidos, com pelo menos, 125 jardas recebidas, 130 jardas ontem, dois touchdowns, ajudando demais a vida do Hurts, o Hurts não está 100% no joelho, a gente percebe isso aqui, é incrível como o Washington, cara, o Washington enfrenta, olha os Eagles ali na frente, se eles encarassem os Eagles, 17 vezes na temporada, talvez ele tivesse em campanha positiva, porque como joga bem, perdeu os dois jogos que fez, mas brigou até o final, lutou, Sam Howell teve quase 400 jardas, 397 jardas, quatro passos para a touchdown, um Howell que não apareceu contra os Bears, e agora, incrível, ele encaixa o jogo, encaixa, é o que, sei lá, é mostrar um pano vermelho para um touro, os commanders vão com tudo para cima, os commanders 3-5 agora viram vendedor, a gente vai falar entre hoje e amanhã, acho que vai rolar alguma troca, o Sweater está bastante discutido aqui, com uma possibilidade de sair, e os Eagles estão 7-1 lá na frente da NFC, tem parada dura na semana que vem contra os Cowboys, mas ok, com o AJ Brown dá para sonhar, esse cara está muito bem mesmo, vitória importante da equipe do Philadelphia Eagles. Agora vamos falar talvez daquele que seja o maior derrotado no final de semana, infelizmente, a equipe do Minnesota Vikings, que venceu os Packers por 24 a 10, mas não tem motivo nenhum para comemorar, campanha 4-4, depois daquele começo conturbado, aquelas derrotas, putz, estava com esperança de ir para os playoffs, só que vai perder Kirk Cousins para o resto da temporada, para mim parece bem claro ali, que o Kirk Cousins talvez tenha feito até seu último jogo, pela equipe do Minnesota Vikings, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Cousins, aparentemente é uma ruptura de tendão de Aquiles, cara, líder na temporada em passo para touchdown, teve dois touchdowns ontem e passado, é bem demais o Kirk Cousins, é triste, 23 de 31, 274 jardas ontem, um ótimo rating, 122 de 1.2, e tem uma lesão que deve acabar com tudo, não é oficial ainda, os exames vão ser feitos nessa segunda-feira, mas o clima era de velório no vestiário dos Vikings, todo mundo sabe que aparentemente acabou a imagem, é bem clara assim, daquela estilingada que dá na panturrilha, durante a transmissão dos Cowboys, olhando ali essa vitória dos Vikings, o Matheus até perguntou para mim, se eu achava que os Vikings poderiam ameaçar os Lions, nessa campanha na NFC Norte, eu achava que não, achava que os Lions tinham tido uma derrota muito ruim, semana passada, mas iam reencontrar o caminho, inclusive nessa segunda-feira, acho que vencem a equipe dos Raiders, mas os Vikings poderiam sonhar com os playoffs, mas agora, sem o Kirk Cousins, entrou lá o Jaren Hall, não vai ser o cara que vai levar esse time até os playoffs, aparentemente, então, triste, triste demais, muito se discutiu, inclusive do Cousins ser trocado, ir para algum time, grande temporada, falei aqui que ele podia ser MVP, e é triste porque, triste pelos Vikings, porque estavam se recuperando, e podiam chegar na pós-temporada, e principalmente pelo Cousins, um cara que é muito criticado, às vezes, com motivo, muitas vezes sem motivo, acho que a maioria das vezes, sem motivo para criticar o Cousins, do jeito que ele é criticado, é uma ótima pessoa, um cara do bem, a gente não, pô, a gente fica triste com qualquer jogador, tendo uma lesão dessa, quando é um cara, bem quisto ainda, dentro da NFL como um todo, como é o caso do Kirk Cousins, é ainda mais lamentável, triste mesmo, pelo Kirk Cousins, né, machucado, agora que, perdendo a temporada. Muitos jogos, muita coisa para a gente comentar, não tentar passar aqui, pô, os Panthers venceram o primeiro jogo, tem que passar aqui, né, a culpa não é minha, quer dizer, talvez a culpa seja minha, né, porque a sexta-feira eu falei assim, ó, os Panthers vão vencer, mas não vai ser agora, pronto, ziquei aí a equipe do Houston Texans, mas os Texans tiveram um jogo ruim, principalmente o ataque dos Texans, né, não rendeu, naquela discussão toda, né, Bryce Young, CJ Straud, ah, quem devia ser o número um, olha aí, o Straud mostrando que tem que ser o número um, o Young não consegue fazer nada, o ataque dos Panthers melhorou um pouco, né, saiu da mão do Frank Reich, ali, a chamada das jogadas, veio da Bayoui, que a defesa se portou bem, e não dá pra criticar a defesa dos Texans, fez um bom jogo, mas teve um placar baixo, né, que vitória 15 pontos apenas, tomar, e aí na última campanha, ah, segurar se tinha ganhado, mas, convenhamos, né, tem que botar ponto no placar, aí não adianta, não dá pra reclamar quando você perde um jogo, em que você faz 13 pontos, como foi a equipe do, do, do Houston Texans, e, ah, quero falar também dos Jets Giants, que é um jogo que não merecia estar aqui, não merecia ser comentado, mas, pelo simples fato que eu não ziquei, eu alertei, né, eu falei aqui que os Giants fazem como o Batman, lá no Cavaleiro das Trevas, né, não no filme Cavaleiro das Trevas, mas, eu, do, a série ali, o, o quadrinho, é, porque eles, pra desacelerarem as coisas, eles trazem a briga pra lama, o Batman fez isso contra o vilão, trouxe a briga pra lama, porque ele não conseguia vencer na velocidade, e aí, os Giants tem essa capacidade de trazer o jogo pra um nível ruim, e convidar o Zach Wilson pra um jogo de nível ruim, é muito fácil, né, ele não demora nada, ele aceita aqui, o jogo é ruim, o Zach Wilson, cara, o Aaron Rodgers tava fazendo aquecimento antes de começar a partida, fazendo passes ali, e aí o torcedor sonhando com essa volta milagrosa, a gente chegou a debater assim, pô, mas se o Zach Wilson for capaz de levar o time dos playoffs, vão tirar ele na hora da pós-temporada, pra botar o, o, o Aaron Rodgers, não teria problema nenhum, né, porque se, se os Jets forem pros playoffs, vão pros playoffs apesar do Zach Wilson, é impressionante, tá, vou bater palma pra ele aqui, porque ele acertou o passe lá no final, pro Lazar, e correu pra conseguir fazer o spike pro chute, né, mas, cara, tava perdendo pra um time dos Giants, que olha, de sangrar os olhos, tá, um time que teve, menos nove jardas passadas, isso, menos nove foi o número de jardas aéreas, o ataque aéreo dos Giants saiu com menos nove jardas, o Tyler Taylor saiu machucado, foi até pro hospital ali, com problema na costela, teve oito jardas, foram 14 tentativas de passe, só da equipe dos Giants, oito jardas pro Tyler Taylor, entrou o Tommy DeVito, não o Danny DeVito, mas o Tommy DeVito, que teve menos uma jada aérea, então, 203 jardas corridas, ok, né, correu com a bola, mas, é impressionante, você olhar aqui, um time com jardas negativas de passe, e eu, não me lembro de outra partida do gênero, é um jogo, que eu até li, é, o Devil tá seguro, no The Athletic eles colocaram, né, o Devil não corre risco nenhum, mas, é um jogo que você olha e fala assim, cara, isso aqui é um jogo que, tradicionalmente, demite treinador, uma partida horrível dos Giants, horrível, mas assim, muito, muito ruim, muito ruim mesmo, o pior jogo que eu vi de um time em muito tempo, mal, mal demais, tá, ah, e aliás, podia mandar embora também o Hackett, né, nossa senhora, teve toda aquela celeuma, o Sean Payton errou em falar, mas, confiamos, não tá fazendo nada demais, aquela vitória contra os Broncos, foi apesar também do Hackett, e, chamadas horríveis, horríveis, nossa senhora, como esse time de Giants, sem o Aaron Rodgers, cara, com o Aaron Rodgers, esse time ia ser muito bom, ia ser muito bom, mas, né, com o Zach Wilson e o Hackett, tá mal da fita. Outro destaque do final de semana, o Will Leves, tenho que falar aqui, novo titular do Tennessee, né, a gente critica, e a gente também elogia, criticava, então pra mim não fazia sentido o Will Leves, estar na reserva do Malik Willis, então, você ficava preocupado, o Malik Willis é muito ruim, o cara quer a reserva dele, deve ser péssimo, né, e ontem fez menos sentido ainda, porque foi muito bem, né, costumeiro, decepcionante, time do Atlanta Falcons, vitória dos Titans sobre os Falcons, e uma grande partida do Leves, com três passos pra ter te dar, todos eles com a bola, passando, voando mais do que 20 jardas, então, foi assim, interessante o Will Leves, terminou com 19 de 29, 238 jardas, aliás, foram quatro passos pra te dar, um três em que a bola voou mais de 20 jardas, vai ser titular na quinta-feira, e vai deixar o jogo interessante, né, contra os Steelers, acho que o Teres Reinhard Fútbol ganha um destaque, bem a tempo de, quem sabe, empurrar o TN Hill pra algum trouxa, quer dizer, pra algum outro time, TN Hill que tá machucado, mas os Titans agora não tão nem aí, né, demora o tempo que você precisar pra recuperar, porque não tem pressa, o Will Leves era a expectativa de que fosse o titular quando foi draftado, a gente não sabe se ele vai virar o grande jogador, se ele vai manter esse ritmo, mas vale a pena riscar, mostrou ali uma qualidade que vale a pena investir nele. Não posso deixar de falar também da vitória dos Santos, nessa embolada NFC Sul, vitória sobre os Colts, mais uma vez decepcionando, os Colts, incrível como consegue decepcionar, perdendo em casa, o torcedor sai bem frustrado, destacar o TN Hill, de novo, tem que ser justo, a gente critica, a gente elogia, dois touchdowns corridos pro nosso Pato aqui, teve nove carregadas, 63 jardas, tentou passar a bola, mal, e também recebeu o passe, né, mas tá aí o nosso Pato conseguindo o seu destaque, uma vitória importante pra recuperar um pouquinho assim, ânimo do time, né, que vinha abalado nas últimas semanas, e a briga tá completamente aberta, Falcons e os Saints estão empatados, os Falcons na liderança ainda, mais quatro vitórias, quatro derrotas, os Buccaneers com 4x3, todo mundo ainda pode sonhar, acho que exceto a equipe dos Panthers, mas tá aberta aí, pelo menos entre esses três times, a vaga de playoff da NFC Sul, e no fim, já que eu acho que eu falei de todos os jogos, citei pelo menos aqui, tem que falar do Cero Seahawks, que venceu a equipe do Cleveland Browns, um jogo emocionante, assume a ponta da NFC West, aproveitando aí o tropeço dos 49ers, eu fico com um sentimento misto, com relação a esse Cero Seahawks, porque a defesa mostrou que tem qualidade, mas falta um pouquinho de consistência, né, porque, queira ou não, você tá enfrentando um Cleveland Browns, do PJ Walker, em casa, e, né, então, não foi, mas, vamos lá, tem seu mérito, conseguiu três turnovers, né, são três sacks, três turnovers, inclusive, o cabeceio lá do Jamal Adams, mandando a bola, desviando pro Julian Love, que faz a interceptação, e dá essa última campanha, que é a campanha da vitória, pra equipe do Cero Seahawks, então, tanto no ataque, quanto na defesa, eu fico na dúvida, o ataque tava sofrendo demais, contra uma forte defesa dos Browns, compreensível, aí a defesa ficava muito tempo em campo, passou 37 minutos em campo, porque o ataque não tinha, e também não conseguia, e teve arbitragem também, né, a arbitragem foi mal, mas, eles não conseguiam sair de campo, a defesa ficava um pouco cansada, e apareceu na hora decisiva, então, tem esse mérito, tem um momento que a gente fica meio preocupado, tá em primeiro lugar na divisão, importante aqui, então, tem que citar, um dos vencedores, desse final de semana, a equipe do Cero Seahawks, líder da NFC Oeste, lembrando que amanhã tem live, né, amanhã cedo tem vídeo, do Monday Night Football, eu acho que os Lions vão vencer os Raiders, o normal é isso aqui, minha aposta fica na vitória dos Lions, então, a gente volta com esse vídeo, falando do Monday Night, notícias médicas, a gente vai ter que trazer as informações oficiais, vamos falar de live, e podemos ter aí qualquer momento, um plantão de alguma troca, lembrando que amanhã é o prazo final, para as trocas nessa temporada na NFL, é isso pessoal, valeu, aquele abraço. Música 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 E aí